Igual você Te mandei mensagem aquela noite e não respondeu E eu fiquei pensando se eu devia ter mandado Essa merda me fudeu E eu lembro também que a voz era tão doce O que aconteceu? Faz dia você abriu no meu peito um buraco E você nem percebeu Tô ficando chapado de novo Eles me acham legal, acabou meu ovo Eu não entendo, eu só quero é o morto Assim eu vou rodar a pena de você Esse fáscuro tô ficando louco Eu te dei tanto, cê me deu tampo Eu fui ingênuo, eu fui tolo De ter confiado em uma pessoa igual você Igual você Igual você Te mandei mensagem aquela noite e não respondeu E eu fiquei pensando se eu devia ter mandado Essa merda me fudeu Eu lembro também que a voz era tão doce O que aconteceu? Faz dia você abriu no meu peito um buraco E você nem percebeu Tô ficando chapado de novo Eles me acham legal, acabou meu ovo Eu não entendo, eu só quero é o morto Assim eu vou rodar a pena de você Esse fáscuro tô ficando louco Eu te dei tanto, cê me deu tampo Eu fui ingênuo, eu fui tolo De ter confiado em uma pessoa igual você Eu te dei tanto, cê me deu tampo 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 Amém.